Vamos a volver a construir a Argentina igualitária e solidária que todos sonhamos. Esse é o compromisso que assumo. Ojalá que quem sejam nossos opositores em estes quatro anos sejam conscientes do que nos han deixado. Quatro anos depois da derrota para o liberal Maurício Macri, o kirchnerismo retorna à Casa Rosada. Vamos a colaborar em tudo o que podamos colaborar, porque o único que nos preocupa é que os argentinos deixem de sofrer de uma vez por todas. Alberto Fernandes assumirá em dezembro uma Argentina polarizada, em grave situação econômica. Estará ao lado da ex-presidente Cristina Kirchner, agora vice, que tem participação direta na atual situação do país. Hoje, Alberto é presidente de todos os argentinos. A vitória acabou sendo mais apertada do que fora projetado pelas pesquisas. Macri teve o apoio de 40% dos eleitores contra 48% do vencedor. O peso se desvaloriza e o Banco Central argentino adotou a restrição da compra de dólares para prevenir um ataque contra a moeda. O que os argentinos esperam do governo Fernandes? Qual é o perfil do novo presidente e do nosso mais importante vizinho? Qual é o futuro do Mercosul, diante da clara distância entre os kirchneristas e o presidente Bolsonaro, que se negou a cumprimentar o vencedor e chamou a decisão dos argentinos de má escolha? Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e no Ao Ponto de hoje é enviada especial a Buenos Aires. Janaína Figueiredo e o cientista político Maurício Santoro, professor da UERJ, analisam os desdobramentos da eleição argentina. O Ao Ponto é o podcast Diário do Globo e está disponível no site do Jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Janaína Figueiredo conversa com a gente diretamente de Buenos Aires. Janaína, como é que os argentinos reagiram ao resultado das eleições? O clima é de otimismo, de incerteza? Como é que está a Argentina nesse momento? Oi, Carol, oi, Maltic. Gente, o clima aqui é de polarização. Você tem os kirchneristas e os peronistas eufóricos com a volta ao poder e você tem os anti-peronistas e anti-kirchneristas muito chateados, gente dizendo que, enfim, esse país nunca vai conseguir sair do buraco, que sempre comete os mesmos erros. Neste país vem sofrendo anos e anos de corrupção, de fraude, de populismo mal intencionado. É inacreditável que as pessoas tenham voltado a votar numa chapa com Cristina Kistra. existe muita irritação por parte de um setor da população que não queria essa volta do peronismo, do cristianismo ao poder. E, por outro lado, os que tiveram que aguentar esses quase quatro anos de Macri, nunca apoiaram, achavam que era um governo dos ricos, que favorecia os setores de maiores recursos, governo do ajuste. Então você tem uma polarização muito grande, gente muito feliz e gente muito para baixo, tem muita gente chateada. Existe, porém, em ambos os setores, expectativas parecidas, né? Mesmo que as pessoas estejam chateadas, elas querem ver agora o que Alberto Fernandes vai fazer como presidente da Argentina. No fundo, todos querem a mesma coisa, né? Acabar com a inflação, reduzir a pobreza, melhorar a situação do mercado de trabalho, acalmar a situação do mercado cambial. As pessoas estão vivendo mal na Argentina. A qualidade de vida está muito deteriorada. A inflação realmente é sufocante para a classe média, para a classe média baixa. É uma encrucijada para a Argentina. Tudo aumenta todo mês, a cada dois meses. Os colégios aumentam a cada três meses. E não são aumentos de 5%, 8%. São aumentos de 20%, 30%. Outro dia uma pessoa me dizia, Gente, em maio eu pagava de condomínio 9 mil pesos e agora eu estou pagando 17 mil pesos. Quer dizer, as coisas aumentam muito em pouco tempo. E os salários, obviamente, não aumentam no mesmo ritmo, né? Então, as pessoas estão preocupadas. Vai ser um verão difícil. As pessoas ou não vão viajar para lugar nenhum ou vão fazer algum programa muito austero. Ninguém está querendo, enfim, torrar economias, nem gastar muito dinheiro. O consumo interno está muito deprimido. Os comércios estão realmente sobrevivendo. Que mudanças a gente pode esperar a partir da posse do Alberto Fernandes? Janaína, a Argentina está em crise, né? Vai ter dinheiro, recursos em caixa para financiar políticas mais populistas? O programa de governo do Alberto Fernandes, o que se espera desse governo, ainda é uma incógnita na Argentina, né? Existem, obviamente, algumas questões que nós já sabemos que vão acontecer. Por exemplo, a renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional. A dívida só com o FMI é de 56 bilhões de dólares. E o prazo de vencimento começa daqui a dois anos. Conversei com fontes da equipe de Fernandes, com economistas que me disseram que eles vão pedir mais prazo, né? Não vão conseguir pagar no prazo previsto, que são 36 meses. Tentariam chegar até 120 meses. Enfim, são especulações. Em relação às políticas sociais, conversei bastante com Daniel Arroyo, que deve ser o futuro ministro do Desenvolvimento Social. Ele, enfim, está pensando em alguns programas, sobretudo com foco na alimentação. Existe muita preocupação pela fome na Argentina e acho que o foco vai estar muito nesse aspecto. Não é que o país vai ter muitos recursos, mas o que tiver, eu acho que vai ser, talvez, direcionado nesse sentido, porque a crise social realmente é muito impactante. Você vai à província de Buenos Aires, à grande Buenos Aires e a pobreza realmente está por todos os lados. A crise nos setores mais humildes é muito, muito dramática. No aspecto da reativação econômica, o que eu sei é que vai haver algum tipo de programa para reativar o crédito, principalmente para as pequenas e médias empresas. Os números que o governo futuro, o governo de Fernandes, tem é de que nos últimos quatro anos se fecharam 45 fábricas por dia na Argentina. Tem aqui, quem conhece a Argentina vai entender, em cada esquina você tem um quiosco, que é uma espécie de pequeno armazém, onde você pode comprar cigarro, biscoito, bebidas. Bom, está fechando, em média, um quiosco por dia. Existem muitas dúvidas sobre como Fernandes vai fazer para conter a inflação, que é uma das mais altas do mundo, com certeza, da região apenas abaixo da Venezuela. Fala-se em congelamento de preços, enfim, não está muito claro o que ele vai fazer, mas está claro que a Argentina não pode continuar com uma inflação de mais de 50% ao ano, porque realmente é asfixiante, principalmente para a classe média e para as classes mais baixas. Agora, o que pode se esperar da relação de Alberto Fernandes com Cristina Kirchner, a ex-presidente, que desde sempre tem pretensões de poder? Essa questão é ainda também um mistério, como isso vai ser na realidade, uma vez que eles cheguem à Casa Rosada e tenham que conviver como presidente e vice. Eles têm um passado difícil, a Cristina durante anos não aceitava falar com Fernandes, o acusava de traidor, tem até uma história que o próprio Fernandes contou em entrevistas que quando Néstor Kirchner morreu em 2010, ele foi ao velório, mas esperou um momento em que Cristina não estivesse para não incomodá-la. Então, enfim, vamos ver. Tem muitas dúvidas sobre como vai ser essa relação, né? Cristina vai ser vice e presidente do Senado, então existe uma expectativa de que ela concentre sua atuação no Parlamento, onde ela tem uma longa trajetória como deputada e senadora e ela tem algumas questões particulares, individuais. Ela tem uma situação familiar complicada, a filha mais nova muito doente, internada em Cuba e tem processos judiciais, né? Ela já está condenada por corrupção e tem vários processos ainda não encerrados. A ex-presidente Cristina Kirchner, da Argentina, foi formalmente acusada pela justiça de corrupção, associação ilícita e administração fraudulenta por ter favorecido uma empresa de construção de obras públicas. Então, ela tem coisas para resolver que poderiam fazer com que ela, enfim, tentasse evitar esse conflito com Fernandes, porque acho que é a última coisa que ela mesma precisa nesse momento. Mas eu acho que um pouco de tensão já se nota e eu acho que é um desafio para ambos que essas tensões sejam resolvidas internamente, não prejudiquem o governo e não prejudiquem esse programa de governo que vai ser muito difícil no início e que realmente a última coisa que a Argentina precisa nesse momento de crise tão, tão profunda é um conflito entre o presidente e sua vice-presidente. Eu acho que é um grande desafio para ambos. Bom, pode parecer até provocação, mas o primeiro ato, praticamente, do novo presidente da Argentina foi uma saudação ao ex-presidente Lula, que está preso no Paraná. E aí, como é que fica a situação da relação de Bolsonaro com Fernandes depois desse ato que pode ser classificado como hostil? Eu vejo por parte de Alberto Fernandes, por um lado, a absoluta convicção de que ele tem que defender publicamente a liberação do ex-presidente Lula. Ele não abre mão disso de jeito nenhum, mesmo sabendo que isso irrita e causa muito mal-estar no governo brasileiro, mas fez questão de postar ontem uma mensagem nas redes sociais em seu discurso pós-vitória. Falou sobre Lula, defendeu a liberação de Lula, recebeu aqui o ex-chanceler Celso Amorim, é quem disse que vai colaborar em tudo o que precisarem, contem comigo, enfim. Ele não abre mão disso, mas, por outro lado, ele diz que quer ter uma relação entre estados que não seja contaminada por essas diferenças políticas. Ele não abre mão, mas ele quer manter uma relação, ele não quer romper relações com o Brasil, pelo contrário, ele entende a importância dessa aliança estratégica. Me atreveria a dizer que Bolsonaro vai ser convidado para a posse, não tem informação, é uma especulação minha, se, do outro lado, do nosso governo, do presidente Jair Bolsonaro, isso vai ser compreendido e vai haver aí algum tipo de acordo para que essas diferenças não contaminem a relação entre os estados e entre os países, aí já entramos na questão da psicologia individual de cada um e como cada um vai reagir. Por enquanto, a atitude de Bolsonaro foi a de não parabenizar Fernandes. O primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente, já disse a que veio, não pretendo parabenizá-lo, agora não vamos nos indispor, vamos esperar o tempo para ver qual é a posição real dele na política. Até os Estados Unidos, o Fundo Monetário, todos parabenizaram o novo presidente da Argentina, o Brasil ficou um pouco isolado nessa posição, vamos ver como será a futura. Em dezembro tem uma cúpula do Mercosul, e aí vamos ver, por exemplo, que tem que ser realizada pelo Brasil no Brasil. Se for realizada antes da posse de Fernandes, para que Macri vai e Fernandes não possa ir, aí você já tem um gesto que não contribui por parte do Brasil. Vamos ver se a cúpula será antes ou depois da posse de Fernandes. Mas eu acho que, enfim, ainda vai ter muita coisa para acontecer, uma coisa é a campanha, outra coisa são presidentes em exercício, mas no momento a relação está absolutamente estremecida e não existe, não existe relação. O Fernandes foi eleito e Bolsonaro questionou, disse que os argentinos escolheram mal e que ele não ia parabenizar o presidente eleito da Argentina. No momento, a situação não é nada boa para os dois países. Vamos ver se isso melhora nos próximos tempos. Janaína Figueiredo, obrigada pela participação. Até a próxima. Um beijo grande e espero ter ajudado a entender um pouco esse complexo cenário político aqui na Argentina. Bom, agora a gente conversa com o professor da UERJ, Maurício Santoro, especialista de relações internacionais. A primeira pergunta, o Mercosul está ameaçado, ainda mais pelo distanciamento entre o presidente Bolsonaro e o novo presidente da Argentina? A integração regional da América do Sul sempre foi uma prioridade para os peronistas. Então, à primeira vista, a gente poderia esperar um fortalecimento do Mercosul. No entanto, eu acredito que não é isso o que vai acontecer. A América Latina hoje vive um momento de polarização muito grande entre esquerda e direita. E isso tem se refletido em tensões entre a Argentina e o Brasil. O presidente Bolsonaro foi extremamente crítico de toda a candidatura do Alberto Fernandes e vice-versa. Uma das primeiras ações do Fernandes ao vencer foi fazer uma declaração de apoio ao ex-presidente Lula. Então, nós podemos esperar uma tensão bastante elevada nessa relação bilateral com um consequente enfraquecimento do Mercosul. Quer dizer, há também por parte do presidente Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, uma crítica muito forte ao bloco. E ainda não ficou exatamente claro o que o Brasil vai propor, se é uma saída do Mercosul, se é uma transformação do bloco. Se interferir, segundo o Paulo Guedes, nós não digo que sairemos do Mercosul, mas poderemos juntar ali Paraguai, não sei o que vai acontecer nas eleições do Uruguai, e decidimos se a Argentina fere alguma cláusula do acordo ou não. Se ferir, nós podemos afastar a Argentina, mas a gente espera que nada disso seja necessário fazer. Espero que a Argentina não queira, na questão comercial, mudar o seu rumo. Mas tudo isso aponta para um caminho de bastante instabilidade. Com a vitória do Macri, lá atrás, a impressão que se teve é que o peronismo tinha perdido força, mas agora, aparentemente, com a vitória do Fernandes, ele se mantém vivo, a despeito do fato de que os governos Kirchner têm uma participação importante nessa crise argentina. Por que o peronismo se mantém tão forte? Os peronistas conseguiram canalizar uma série de sentimentos nacionalistas na Argentina, envolvendo questões como a promoção do desenvolvimento econômico, a defesa da indústria nacional, uma série de políticas sociais e a integração sul-americana. Isso mudou em cada um dos governos peronistas, por exemplo, com o Carlos Mene, foi uma gestão econômica bastante liberal. Mas, de modo geral, os peronistas tendem a essa visão bastante nacionalista na economia e na política. E essa é uma corrente de opinião muito forte na Argentina. Ela tinha caído um pouco em discrédito, alguns anos atrás, pelos problemas econômicos no final do governo da Cristina Kirchner, por uma série de escândalos de corrupção envolvendo a família Kirchner. Mas ela agora voltou ao poder pela frustração dos argentinos com as reformas econômicas do presidente Maurício Macri. A Argentina está vivendo uma crise econômica muito profunda, a pior desde 2001. E a vitória do kirchnerismo, a volta do peronismo na Argentina, está muito relacionada a essas expectativas e dificuldades dos últimos anos. Não é só uma mudança do polo político na Argentina. Você tem uma série de questões importantes ocorrendo ao mesmo tempo na América do Sul, os protestos no Chile, essa eleição polarizada que foi para o segundo turno no Uruguai, o próprio questionamento da eleição de Evo Morales, a quarta consecutiva na Bolívia. Tem claramente uma polarização cada vez maior na região? A crise que a América Latina tem vivido na década atual é a pior desde a crise da dívida externa dos anos 80. E é uma crise que tem afetado governos de esquerda e de direita. A gente tem visto uma dificuldade dos liberais em países como a Argentina, Chile, Equador, e também problemas da esquerda muito graves em países como a Venezuela, a Nicarágua, ou como foi no Brasil em meados da década, com a crise que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, é uma crise que extrapola questões partidárias, ideológicas. Mas, infelizmente, ela tem sido encarada por muitos latino-americanos como uma questão de esquerda versus direita. Então, essa polarização tem levado a um momento em que é muito difícil construir qualquer tipo de consenso na América Latina. A gente tem visto essa dificuldade, por exemplo, na incapacidade de lidar com a profunda crise na Venezuela, com seus 4 milhões de refugiados espalhados pelo mundo. E refugiados venezuelanos foram atacados hoje por brasileiros em Roraima. E também no enfraquecimento muito profundo da integração regional latino-americana em todos os seus níveis e as suas esferas. E tudo indica que esse cenário de polarização em crise vai continuar, inclusive porque o cenário internacional para os próximos meses se desenha como algo bastante preocupante aos impactos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o risco de um protecionismo crescente, as possibilidades do Brexit na União Europeia, tudo isso causando um impacto muito grande na economia global e atrapalhando ainda mais países emergentes como os da América Latina. Professor Maurício Santoro, muito obrigado pela sua participação no Ao Ponto. Um abraço. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do Jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast.globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.